Comunidades do sul de Angola rezam pelo regresso de chuvas nas Lavras, maioritariamente comunidades do grupo etnolinguístico Ianecaúmbi, a sul do município de Quipungo, província da Uila, as fracas chuvas que se fazem sentir naquela região, além de estragar as culturas do campo, razão da corrente de rezas, também lhes obriga a percorrer 5 a 10 quilômetros a pé, à procura de água no rio Cainda, nome da mesma comuna, segundo disse Tembo Iacapundo. Aquela anciã de 74 anos de idade, com mais duas idosas à procura de água, disse que todos os católicos nesta localidade farão corrente de oração pedindo a Deus para que as últimas chuvas caiam sobre as Lavras das comunidades locais, sob pena de morrerem a fome. Ela disse que já foram avisadas a partir do Padre, da igreja católica, que a partir de quinta-feira tem que começar a rezar, para ver se Deus comece a ajudar, para abrir um pouco, para cair mais um pouquinho, para ver se consigam recuperar aquilo que eles devem entrar no chão, que o milho. A Voz da América encontrou igualmente o administrador comunal de Cainda, Manuel Fernando Chipiaca, a visitar as Lavras das comunidades com culturas a secar. Houve confidência ao nos encontrar aqui, porque estou a fazer jornada no campo, para constatar os efeitos de não haver quedas por metro. Durante a caminhada, a Voz da América constatou igualmente várias raparigas a percorrer longas distâncias das suas casas, a procura de serviço de capinar, para ganhar algum dinheiro ou mesmo comida para levar para os irmãos em casa. de casa. Relatecendo, de manhã, foram à procura de trabalho para poder capinar e receberem qualquer coisa para então satisfazer a necessidade da fome em casa e também poderem ajudar naquilo que é relativamente à alimentação dos irmãos, da mãe. A maçambala, o milho e o feijão são as principais culturas lançadas ao solo pelas comunidades locais e correm o risco de secar com a falta de chuvas.